Rapaziada, mais um vídeo de guerra, eu consegui pegar meus itens, já vai tá aí na tela antes que vocês falem que eu tô roubando e etc Bom, eu tava vendo aqui alguns craft e eu já vou começar a focar pra fazer a verdade, porque eu quero fazer a verdade e caos pra final E pra fazer a verdade eu preciso desse ano, só que eu vi que o anos não é difícil de fazer, galera Primeiro eu preciso dessa energia terraz com alguma coisa, aqui, ó, energia terraz com... Aqui, esse daqui, preciso de 3 modos muito fácil de conseguir, tipo, muito fácil mesmo, tá ligado? Esse Moridin eu acho que é o mais difícil, que é aqui, ó, Moridin, qual é o nome? É Limite Removal Esse aqui vai ser o mais difícil, sendo que ele também é muito fácil, tipo, ele é muito fácil de se conseguir, tá ligado? E precisa de energia Dragon Ball, cujo eu já tenho algum modo, né, eu tenho um modo O mais difícil vai ser fazer o Gohan, então o resto vai ser bem safe, tá ligado? E eu já tô aqui com o do Jiren, então já vou até guardar o Jiren e não vou usar ele E hoje eu vou fazer outro modo, galera, eu vou fazer um modo um pouco forte, deixa eu guardar aqui Que é esse aqui, eu vou fazer o Saitama Gojou, galera Sim, eu consegui um Saitama, então vou fazer o Saitama Gojou Vai fazer o Saitama Gojou? Cadê? Saitama, Saitama, Saitama Já é uma fusão? Vocês comentaram que o Pinen já tava de fusão, então já vou fazer uma fusão Eu preciso dessa energia Multiversal Delta Tá, eu tenho uns dinheirinho aqui, eu não sei se eu vou conseguir fazer ela Mas eu tenho que comprar 8 dessa energia de 100 milhões, meu Deus Vai, é 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Consegui, galera, consegui e sobrou um dinheiro ainda Vamos pegar aqui e Pense Saitama Gojou feito, galera Aqui Saitama Gojou na boa Nossa, 12 de força Sério? É sério que é só 12 de força, galera? Nossa, se eu soubesse que era 12 de força, eu não comprava a triada Meu Deus, que modo ridículo, véi Nossa, eu me arrependi do fundo da minha alma, galera Caraca, se arrependimento matasse, mano Agora eu não estaria aqui, véi Nossa, mas esse Gojou vem muito Eu tinha esquecido que Gojou sai Também era muito ruim, cara Meu Deus, tava com uma ideia dessa Que eu tava com pouco dinheiro O Goku Qual é esse? Tá, não sei o que que veio Mas aí o Goku E aqui vai vir o que? O Ichigo Ah, Mirayu Bom, vou já começar a usar esse Goku Porque eu já vou transformar ele no Super Saiyajin, tá ligado? Eu guardo esses meus modos aqui Que, meu Deus do céu, cara Hoje eu vou ficar com essa fusão aqui Nós vamos pegar aqui e já focar no Saiyajin, Goku Super Saiyajin 1 Eu preciso de energia multiversal, beta Essa daqui Tá Eu preciso de 8 Pronto, já fiz aqui o Goku Super Saiyajin 1 Pra fazer o 2 Ah, essa daqui também? Já vou transformar tudo, vai Ih, rapaz, eu acho que não é essa não, hein Ah, é da Ômega É da Ômega, galera Ah, dá pra eu comprar esse pai, hein, mano Vamos comprar Eu tenho que guardar hoje pra derrotar a boss, galera Acho que dá pra comprar esse pai, hein Mas eu não tô querendo gastar meu dinheiro Deixa eu ver se esse bicho aqui dropa alguma coisa Se ele tiver um drop bom Qual dropa? Hum, ele dropa da Alfa Dropa da Ômega? Delta Caraca, eles têm um drop bom Só que Eu acho que é acima do que eu preciso, tá ligado? É acima do que eu preciso, esse pai Ômega Uh, descobri quem dropa É o maninho de branco Só falta comprar uma da Ômega Eu não sei se eu compro O que eu vou comprar, cara? Da Ômega é uma das primeiras? Ai, comprei sem querer essa daqui Meu Deus, gastei todo meu dinheiro Tá, da Ômega é uma das primeiras Falta Eu acho que a Ômega É, essa eu comprei Ômega, GG Já tenho o Super Saiyan 2 Caraca Bom, se eu conseguir ruxar no Instinto hoje Eu já vou ter o Instinto O gás Eu consigo o gás O resto é tudo em luck Vamos lá Super Saiyan 2 Vamos ver, pra fazer agora É o God É, eu preciso dessa Universal Alpha Hum Esse daqui será que dropa a Alpha? Não sei se dropou a Alpha Vamos ver Não Mais uns maninha que dropa a Alpha Acho que é esse daqui que dropa a Alpha Pegar até mais um aqui Que vai ser bem GG Eu quero fazer só o Instinto hoje, véi Os Saiyajins vão ser mais fácil pra eu upar, galera Instinto Não O God Falta o Blue Ah O Blue já é uma mais chata, galera Aqui é só com Boss, tá? Aqui vai ser só com Boss mesmo Essa energia aqui já vai ser uma mais chata Aí, comprei 8 GG Já vou conseguir fazer agora aqui Guarda aqui meu Goku Pronto, Blue GG, galera Falta só o Instinto O Instinto é qual? Tá É uma energia boa Acho que é essa Qual o nome dessa energia? Tá, é uma coloridinha Beta Vamos ver se é essa É essa mesmo Vai, vamos ver se eu consigo comprar Consegui GG Bom, tem o Instinto Dois modos eu já tenho De Dragon Ball Dois modos de Dragon Ball Tá, agora vai ser Falta só conseguir um Mano Hum Calma aí Beleza, já anunciei minha troca, galera Anunciei minha troca Ainda tem essas Lux Road Vou abrir minhas Lux normal Minha troca tá anunciada Eu precisava só achar mais Boss, galera Boss seria o GG, tá ligado? Ah A verdade Vou derrotar essa verdade antes Tem outra verdade? Duas? Tá, tô quase derrotando essa verdade aqui já Galera, é tudo que eu mais preciso Vem verdade, GG Nossa, galera Tô quase derrotando essa verdade aqui Essa é a segunda Mas é muito difícil, cara Meu Deus Eu tô com medo do meu Do meu dinheiro ficar negativo Mas espero que não fique Por favor E Não ficou GG Tô com muito de Meu Deus Meu Deus Tá Eu tô com sorte Loteria, isso Isso é loteria Isso aqui eu não vou usar o dinheiro não Vou guardar no Ender Chest, tá? Tô com medo do meu dinheiro ficar negativo Meu Deus Daqui é muita loteria, galera Isso aqui, tipo É muita loteria Tá ligado? Tipo É surreal de loteria Vou guardar no Ender Chest já Cara, eu nem tô mais importando se eu matar Se eu morrer Se eu ganhar ou perder Porque, bom Já foi muito ótimo Só de eu ter derrotado três verdades Sério Tipo Foi muito ótimo Cara, como eu não tô achando Ender Chest por aqui Eu vou tentar abrir Luck Pra ver se eu pego Ender Chest Eu vou um pouco pra longe Cara, todo dia eu pego Ender Chest Vai Hoje eu tenho que pegar Ender Chest Peguei Ender Chest Já tem Ender Chest, galera Ó porque eu falei que eu tenho Ender Chest Tropa Já era Ender Chest E guarda GG Caraca, galera Muito GG, velho Muito GG Nossa, vem Ender Chest Até na Luck Block Caraca, GG demais, galera Ender Pugh Muito GG Tá Vem a... Ah, vem a Luck Block legal É, tropa Tô bem, tô bem Consigo fazer uns modos bem interessantes Nossa, alguém correu pra cá? Não É mob Mano, eu acho que eu já vou ruxar no Freeza, galera Hum, mas eu vou precisar do... É, eu vou precisar pegar um Freeza Eu vou ter que abrir muito das iniciais e das ruins, tá ligado? Sem ser da boa pra pegar Freeza, Gohan e Vegeta Deixa eu ver como é o craft do gás e dos outros bichos Ah, o Moro precisa de outro Jiren Nossa É Tá, poxa, galera Vai ser meio difícil essa janela do Dragon Ball Vai ser o mais difícil Porém não é tanto Eu vou precisar só de três Jiren Precisaria achar só um vendedor, galera Mas eu não tô mais achando porcão Se eu perder esse meu modo que eu tô aqui Eu não tô ligando muito Pra mandar bem a real Quero mais fazer minhas coisas do que, tipo Me lutar hoje Mas seria legal lutar pra ganhar recursos É, galera Eu queria colocar um modo bem ruim nessa hotbar aqui na última Pra caso eu for perder esse modo Eu equipe por cima só pra não dar uma fusão, tá ligado? Mas não tem problema não Galera, agora que ficou mais caro Eu só consegui comprar uma inicial Vai, por favor, Gohan GG 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 Vamos voltar lá no Ender Chess Vamos guardar esse Gohan aqui Não vou ficar andando com o Gohan, não Tem um Ender Chess bem aqui Guardo o Gohan Pronto, ficou a coisa do Equipo Buda Se eu for de base Nossa, tem gente lutando aqui Meu Deus Quantas pessoas lutando Tá, derrotei o Lost Peguei outro Gohan GG Peguei outro Gohan E um bem mais fácil pra evoluir, galera Eu vou aproveitar e vou craftar outro Ender Chess Rapaziada Bem rápido Ah, faltou as Obsidian Meu Deus Eu julguei as Obsidian fora Nossa, galera Eu preciso achar um Ender Chess urgente Rapaziada Eu não achei o meu Mas pelo menos eu achei um Ender Chess Ai, o que eu pego? Não, esse Mirail pode ser bom Pronto Peguei esse modo horrível Nossa, meu Deus Esses caras tão no PVP brutal, velho E eu não sei se eu vou PVP brutal Mas eu quero PVP brutal Pra mandar bem real, mano E depois eu faço meu craft, mano Nossa, tem gente aqui no meio Pronto Sempre tem cap, né, mano? Ô, moleque incrível GG Sempre tem cap, né, velho? Moleque incrível Eu não vi nem qual modo ele tava É, não vi qual modo ele tava O menino vai ser achar o Ender Chess pra guardar essas capes Cara, aquele negócio dele ia ser bom o Totem É que eu não peguei Se eu pegasse o Totem ia ser muito bom, cara Mas esse moleque sempre tem cap, mano Tá com mais sorte que eu Não sei a brava, galera Falei que eu troco de nem por capes Nossa, eu vou logo provocar a Ju Ela deu risada Falei, esqueci que ela só ajuda o Mafu Não ajuda os outros Esqueci disso Porque toda guerra é os dois fazendo um time É os dois fazendo troca, etc, né? Mas com os outros Agora com os outros Nunca faz uma troca É, rapaziada Eu acho que a caçada de hoje Deu bom, tá ligado? Se bem que eu precisaria só de mais um Jiren Queria um Jirenzinho Acho que ele sim ia fazer a boa Obrigado Mas não tive a sorte de pegar mais um Jiren não, mano Mas eu vou em busca do Jiren Rapaziada, minha internet caiu E eu voltei agora E só tem eu no servidor E agora é tipo duas horas da manhã Acho que já tá todo mundo dormindo Não consegui gravar mais nenhum vídeo Mas eu vou terminar o vídeo do Guerra, beleza? Vou aproveitar que só tem eu E vou tentar fazer o meu modo do Gohan Tentar não, né? Conseguir fazer o modo do Gohan Até porque eu já tenho praticamente tudo Aí, comprei oito Já era Vamos fazer aqui agora o modo do Gohan GG, feito De Dragon Ball Eu tenho três modos Eu vou ver se eu tenho o Vegeta aqui Porque se eu tiver o Vegeta Eu já faço até outro Vamos ver Não, só tem outro Goku Que droga Como só tá aí no servidor Eu vou tentar, galera Eu vou tentar fazer o Vegeta Eu vou comprar várias coisas E vou ver se eu consigo o Vegeta Galera, já vamos comprar até com o vendedor aqui do lado Hum, é dessa daqui Caraca, ainda bem que eu tenho lá no meu baú Bom, galera Tem um pack aqui Eu não sei se eu vou conseguir abrir dois Mas eu acho que não Mas se eu abrir um e já vir o Vegeta, é GG Dá pra abrir dois sim, galera Vamos ver o Vegeta, por favor Frieza Uh, GG Mais um de Dragon Ball Tá, veio o Frieza O Frieza já é ótimo Nossa, de Dragon Ball Galera, tudo que eu mais queria Veio o Frieza Nossa, o Frieza também é muito bom, véi Só comprar uma GG Frieza V2 Frieza humanoide E vamos ver pra fazer o Frieza dourado Tá, é só comprar essa vermelha aqui, ó Comprar oito Beleza, acho que já comprei oito Oito, GG Frieza dourado Mais um modo, galera Tá faltando agora Um Vegeta E mais três Jiren É, vai ser um pouco difícil Achar esses três Jiren Porém, o Vegeta vai ser muito fácil Pra conseguir ser um Vegeta Bom, mas foi praticamente isso Um modo proibido E alguns modos legais Essa fusão aqui seria legal Até porque eu tenho o Ichigo E o Gohan Vai ser ela que eu vou buscar No próximo episódio E aí E aí E aí Senão